Se você tem uma loja de dropship e tá pensando em começar, esse vídeo é perfeito pra você. Vou te mostrar como vender de forma rápida e o melhor de tudo, sem você precisar gastar nada. Tudo que você vai precisar é copiar e colar essa estratégia que realmente funciona. O que mais tem por aí são vídeos e vídeos na internet te ensinando como vender todos os dias, sendo que nem eles sabem como fazer isso. Diferentemente, eu vivo de vendas online e eu posso te afirmar que essas estratégias que eu vou te mostrar aqui, elas realmente funcionam. Eu não vou te vender nada no final, mas o meu objetivo é que você tenha essas vendas todo santo dia e o melhor, começando com zero investimento. E melhor do que eu ficar falando e falando aqui, é eu provar pra você tudo isso. Isso aqui é de tudo, você sabe muito bem que agora é hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Fala, tomate, agora aqui. Vender todo santo dia é muito bom, fala a verdade. Só que pra isso, você precisa das estratégias certas. E nesse vídeo, eu vou te mostrar uma estratégia pra você vender de forma rápida no dropshipping, que eu usei muito, me ajudou pra caramba e vai te ajudar demais hoje. Então, já vamos pro que interessa aqui, tá? Só vai deixar o teu like se inscrevendo. O teu like vai fazendo com que eu continue trazendo esses vídeos pra vocês e se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando. Fez tua parte? Agora vem comigo. Estamos aqui na tela do meu computador e pra vender de forma rápida no dropshipping, você precisa dessas três coisas alinhadas aqui. A primeira é encontrar bons produtos. A segunda é ter uma loja que passa a confiança. E a terceira é fazer uma estratégia validada. E todos esses três etapas aqui, eu vou te ensinar aqui de forma gratuita, tá bom? Você não vai precisar pagar em nenhuma delas. Então, a primeira é encontrar bons produtos. Tiago, como assim, tá? Se você não tiver produtos bons, cara, não adianta que você não vai vender. Você pode vender uma coisinha ou outra, só que você não vai vender de forma rápida e nem constante. Pra você ter muitas vendas, você precisa de produtos que muita gente está procurando e gostando. E pra isso, vamos lá, que eu vou te mostrar aqui uma forma bem simples de achar bons produtos. Bom, eu tô aqui na página inicial do AliExpress e eu vou te mostrar a forma de minerar produtos campeões, produtos que vendem todo santo dia, tá? Você vai descer um pouquinho e tá vendo que aqui a gente tem do Brasil? Beleza. Só que descendo um pouquinho mais, a gente encontra super ofertas. Você vai clicar em cima das super ofertas e olha que aparece, ó, os mais vendidos. O que isso significa, tá? Significa que esses são os produtos com alta demanda, que as pessoas mais compram aqui no AliExpress. E não é à toa, tá? Você tá tentando aí vender qualquer tipo de produto, sendo que o que as pessoas mais vendem são esse daqui. E pensa comigo também, quem são os maiores fornecedores de loja de dropshipping? Não são o AliExpress? Pois é. Então, se eles compram o AliExpress e essa maquininha, por exemplo, é a mais vendida daqui, quer dizer que muita gente também tá vendendo ela. Eu quero que você tenha essa dimensão e saiba como escolher bem seus produtos. Então, na hora de escolher um produto, não pega um produto que na sua cabeça vende muito. Pega um produto que realmente vende, tá? Como, por exemplo, aqui que eu te mostrei nessa dica gratuita. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vou pegar essa maquininha de cabelo sem fio, porque, pelo que eu tô vendo aqui, ela é uma das mais vendidas, e vamos dar um exemplo com ela. Bom, agora você já tem um produto bom, encontrando bons produtos, e não qualquer produto por aí, tá? Isso é uma das coisas já pra você fazer essa estratégia funcionar e vender rápido. A segunda é ter uma loja que passa confiança. Não adianta nada, turma. Você tem um bom produto e tudo mais, só que a sua loja simplesmente não passa nenhuma confiança, porque no dropshipping hoje, pra vender, você precisa da confiança do seu cliente. E como que você vai fazer pra conquistar a confiança dele com uma loja que passa confiança? O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Google e pesquisar o nome do produto que você quer vender. Por exemplo, a gente quer vender esse produto aqui, que é a mini máquina de cortar cabelo. Eu vou pesquisar aqui, ó, mini máquina de cortar cabelo. E o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó, o Google Shopping. Tiago, o que é Google Shopping? É os anúncios do próprio Google. Ou seja, empresas estão pagando pra aparecer aqui. E elas não estão pagando à toa, elas estão ganhando dinheiro com isso, tá? Então, se você quer passar uma loja que passa credibilidade e confiança, você já tem que pegar exemplos de loja que já estão vendendo aquele tipo de produto. Então, você vai passar o mouse aqui, ó, você vai ver que tem vários tipos de loja, tanto como Mercado Livre, etc. Não pega loja tipo Mercado Livre, tá? Amazon, enfim. Não pega essas lojas. Pegue loja Dropship aqui, ó, por exemplo, Shopping Aquarela, Hipertech, né? Como você pode ver aqui, ó, Elefante Online, que são lojas Dropship. Que nem eu peguei aqui, ó, por exemplo, ó, essa Elefante Online. Olha o jeito que ela tá apresentando o produto pro cliente, como nós podemos ver aqui, ó. Tá bem simples, de forma simples. Olha a cópia aqui como é que é utilizada, tá? Eu quero que você entenda que você precisa modelar esse tipo de loja. Loja que já tá vendendo, que já tá passando confiança. E não fazer uma loja que você acredite que tá bonitinha no seu olhar. Preciso que você tenha essa visão, beleza? Bom, agora que você tem esses dois tópicos, você tem um bom produto, e agora você sabe como ter uma loja que passa confiança, a gente vem agora pro terceiro tópico e mais importante, que é a estratégia validada. Agora eu vou te mostrar como você vai fazer pra vender todo santo dia de forma rápida, copiando e colando essas estratégias. Então vem comigo, que isso é muito importante. Eu vou te passar duas estratégias, tá bom? A primeira é mais simples, e a segunda é uma estratégia mais a fundo, que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. A primeira de todas é a sua rede de contatos. O que você vai fazer, tá? Quando eu comecei no Dropshipping, por exemplo, sabe quem foram os meus primeiros clientes? Foi a minha família, cara. Eu chamei pessoas, amigos meus, pessoas próximas ali, minha rede de contatos em si, e comecei a mandar os produtos pra elas, tá? Produtos que faziam sentido pra cada uma delas. E aí, eu comecei a ter vendas. Então, seus amigos, familiares, podem te ajudar muito nesse começo. Comigo foi assim, pode te ajudar muito a vender de forma rápida, cara. Eu lembro até hoje, quando eu vendi o TV Box pra minha mãe, ela nem sabia que esse produto era da minha loja. Então, cada vez que eu ia escutando que meu amigo precisava, cara, meu amigo tá precisando de tal coisa. Eu ia lá, colocava na minha loja e vendia pra ele sem estoque. Então, você pode utilizar a sua rede de contatos pra você vender, cara. Aquele amigo seu, aquela pessoa próxima, poxa, utiliza isso. Tem muita gente que não utiliza. E isso faz você vender de forma rápida e te ajuda muito no começo. Mas isso não é futuro, tá? Isso é só pra você no começo. Agora eu vou te mostrar uma estratégia pra você vender todo santo dia, mais a fundo, e que pode colocar muito dinheiro no teu bolso. Eu tô falando do time de influenciadores. Tiago, o que que é isso, tá? Os influenciadores, eles realmente influenciam, como o nome diz. Só que aí você vai me falar, mas Tiago, pra me contratar influenciadores pra divulgar meus produtos, eu não vou ter que pagar? Não, 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 não. Não necessariamente. Olha só, quando a gente fala de estratégia usando influenciadores, tá? Muita gente acha que vai precisar gastar muito dinheiro. Cara, mas existem uns micro influenciadores. São pessoas de, poxa, 5 mil seguidores, às vezes há 50 mil seguidores. Essas pessoas, tá? Lá no Instagram, elas nunca ganharam dinheiro com o Instagram delas. Muitas delas nunca fecharam uma parceria em nenhuma pub, cara. Ela nunca viu dinheiro sair do Instagram dela, tá? Então, você pode fazer isso simplesmente pra ganhar dinheiro. Ou seja, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com esses influenciadores do jeito que eu vou te mostrar aqui, e vai poder fazer com que eles vendam o seu produto de forma gratuita e você só pague uma porcentagem assim que ele vender. Eu vou te mostrar como, vem comigo. Bom, como eu tô vendendo aqui uma mini máquina de cortar cabelo, quem que eu vou pesquisar pra vender esse tipo de produto? Você precisa pensar nisso, tá? O produto que você vai vender, ele tem que coligar ali com os seguidores daquela pessoa. Então, ou seja, se o meu produto é uma mini máquina de cortar cabelo, eu acredito que vai fazer muito sentido pra pessoas que são barbeiros, né? Então, os barbeiros venderem isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Instagram em pesquisar e colocar aqui, ó, barbearia. Cara, é muito importante que você tenha essa noção. Coloquei barbearia e eu venho nessa primeira hashtag aqui, ó. Então, olha o que vai aparecer pra mim agora. Vai aparecer vários posts de barbeiros aqui, ó. Olha o tanto, cara, de barbeiro aqui postando aqui todo santo dia. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou vir aqui passar o mouse e ver qual deles tem bastante curtida. Por quê? Se tem muita curtida, quer dizer que tem um bom engajamento. E se tem um bom engajamento, quer dizer que tem pessoas por trás olhando essas fotos, olhando tudo isso que podem ser nossos clientes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse aqui, por exemplo, e eu vou clicar aqui também no perfil. Vamos ver o perfil desse Souza Ian aqui, ó. Ian Souza, no caso, né? Olha só, ele tem 55 mil seguidores e tá vendo aqui? Ele não tem nada na miografia dele. Ou seja, ele não vende nada no Instagram dele. Muito provavelmente, ele não ganha dinheiro com o Instagram. Ele só ganha dinheiro cortando cabelo. Até porque, turma, é a função dele. Ele não precisa saber vender no Instagram dele. Porque ele é barbeiro, ele não precisa. Quem precisa saber é você. E é por isso agora que você vai fazer ele vender também e ele ganhar dinheiro junto com você. Como assim, Tiago? É assim, você vai criar um cupom dentro da sua loja, tá? E dependendo de onde você tá criando sua loja, aí você cria um cupom. E nesse cupom, você vai colocar o nome do influenciador. Vamos supor, eu coloquei Ian Souza o nome do cupom. Um cupom esse que todos os clientes que comprarem com esse cupom, você vai mandar pra ele ali 20% das vendas que saírem, tá bom? Então, você vai precisar negociar com ele. Então, o que você vai fazer? Você vai, ó, entrei no perfil dele aqui, vi que ele não vende nada, vi que ele só corta cabelo mesmo. Eu vou enviar uma mensagem agora e eu vou fechar com o Ian aqui, tá? Pra ele vender pra mim. Então, olha a mensagem que eu mandei aqui pro Ian, ó. Ô Ian, tudo bem? Queremos te patrocinar. Vimos que você corta muito bem e seu perfil é bem engajado. Temos um produto chamado Minimáquina Sem Fio e estamos dispostos a te passar 20% de todas as vendas que vinham do seu cupom de desconto. Quero ouvir mais sobre? Ou seja, turma, a gente tá mostrando pra ele que ele pode ganhar muito dinheiro com isso também. E, cara, o Ian aceitando isso e colocando nos stories dele, divulgando no perfil dele, você vai começar a vender sem gastar nada e tudo isso com influenciadores. E depois de enviar isso aqui pro Ian, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no perfil dele, tá? Vai no perfil dele, tô falando isso aqui pra todos os influenciadores, beleza? Isso aqui conta pra tudo. Você vai nas últimas duas fotos. Cuidado porque ela não tá fixada aqui, tem que ser as duas últimas fotos aqui, ó. Vai nas duas últimas fotos e comenta. Oi, te mandei um direct. Por que você vai fazer isso? Porque se ele não vê teu direct, ele vai ver teu comentário e aí ele vai lá e vai ver teu direct, entendeu? Turma, pra isso aqui funcionar, você vai precisar fazer isso aqui com vários, não é com um só. É você fazer isso com vários influenciadores. Imagina você fazendo com 30 a 40 influenciadores por dia, mandando mensagem e fechando nem que seja com um ou dois por dia. Você vai construir uma rede de influenciador que vai estar todos os dias divulgando seus produtos nos stories, ali no feed, enfim. Vai estar todo dia vendendo pra você. E quando você tiver já com o lucro ali, tirando dinheiro disso, o que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro e aí sim você vai investir em influenciadores maiores. Influenciador com um milhão de seguidores, dois milhões. Porque daí você vai conseguir ver realmente grana aparecendo. E tendo esses resultados aqui de 3, 4, 2, 10, 20 mil reais todos os dias. Turma, essa estratégia de time de influenciador, uma das estratégias que mais funcionam nos Estados Unidos e aqui no Brasil quase ninguém faz, sabe por quê? Porque você tem que chamar, você tem que negociar. E a maioria dos brasileiros são preguiçosos. Essa é a verdade. Só que eu tô passando isso aqui, não é pelos 99%. É pelo 1% de pessoas que vão fazer. É por isso que todo final do vídeo eu abro um desafio. E eu desafio você a chamar de 30, 40 influenciadores e construir um time de influenciador que venda pra você todo santo dia. Eu duvido, mas eu também duvido. Sabe por quê? Porque se você aceitar esse desafio e cumprir, eu tenho certeza que eu tô falando com um novo milionário daqui a algum tempo. Quem sabe um primeiro milionário da família. Eu realmente acredito em você. Mas a pergunta que fica é, você acredita em si mesmo? Comenta aqui se você tá dentro do desafio. E ah, você que chegou até aqui, eu tenho um bônus pra você, tá? Eu vou te dar um mini curso comigo. Vai estar aqui no primeiro link da descrição e do comentário fixado pra que você aprenda a ganhar dinheiro na internet todo santo dia, beleza? Pode ir lá pegar que é seu. Tamo junto, turma. Esse foi o vídeo e realmente dá pra vender muito rápido com essa forma que eu te passei. Não se esqueça do seu like, da sua inscrição e habilita o sininho. E ah, veja os próximos vídeos. Meu nome é Thiago Hora, esse foi mais Hora de Negócios e até o próximo.